Música Vai brincar de gol, vai? Vai brincar Gente, tá muito quente aqui, gente Tá muito quente Olha, eu tô suando, ele tá suando Olha só Quer uma batata pra você picar? Eu preciso descascar a batata agora Ai, meu pai Quer comer a batata crua? Depois que a gente vai comer Olha lá, vai brincar com a batata, vai Você não me deixa colocar as batatas Você mordeu? Hum Você mordeu a batata? Hum Isso aqui não é de comer agora, filha É comer depois Olha lá, vai jogar a bola, vai Cadê o tato? Chama o tato Olha lá, o tato tá vindo Cadê o tato? Cadê o tato? Tô, vai lá brincar, vai Não, ele quer comer a batata Por isso que ele tá assim Ah 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 Pra você brincar? Vai lá brincar, vai Depois a mamãe pega Pra descascar Vai lá brincar Ah Vai lá pegar, vai Ah Olha o neném chorando Você ouviu? Você ouviu o neném? Não Pedi ajuda aos universitários Pedi pro Vitor ficar com o Henrique pra mim Pra eu poder acabar de fazer as batatas lá, cortar Agora eu já coloquei no fogo E olha o que chegou aqui Ó O que chegou aqui Ó Um presente Henrique ganhou presente Né, filho? Vamos abrir juntos? Sim Dade Foi a Dade que mandou, gente Muito obrigada A gente também se conheceu pelo Youtube E hoje a gente também é amiga Então Um beijo Obrigada por todo carinho com o Henrique Todo mundo Todo mundo Muito obrigada, gente Pelo carinho Dá uma olhada Dá uma olhada Esse é dos meus Esse é meu filho, hein Esse é meu filho, hein E... Ah, e a Dade também tem um canal aqui no Youtube Eu vou deixar o link aqui embaixo Eu já recomendei o canal dela aqui Então Ela tá Começando agora Então vamos lá Dar uma força pra ela O que é isso, Henrique? Abre, abre, abre Abre Faz Quer que a mamãe te ajude? O que é isso? O que é? 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 Não acredito Eu não acredito O que é? O que é? O que é? Já tá experimentando É gol? É o gol, filho Ele já quer jogar Ai, gente Que lindo É do amanhã-aranha Gostou, filho? Tem mais aqui, ó Vamos ver E agora? Aqui, filho Ah, o que é isso? Henrique, filho Aqui O que é isso? Ah, eu não acredito O seu primeiro baldinho, filho Que legal Deixa a mamãe abrir Quer que a mamãe abre? Ai, você já amou, né? Aqui, filho E quanta coisa, meu Deus Ai, que legal Olha Olha quanta coisa Vou deixar ele mexer Olha A pazinha O rastelinho Quem mais? Não acredito Não acredito Esse aqui é da mamãe Esse aqui vai ser da mamãe Obrigada Ai, meu Deus Tem uma cartinha Um cartão Ai, não tá aparecendo Ai Boas festas Boas festas Mas olha De Natal Olha, filho Gostou do balde Olha, filho Que a tia mandou pra gente Um cartão até Tem mais coisa aqui Ai, meu Deus Que coisa mais linda Olha Olha que lindo Gente Ai, que lindo Eu amei Filho Que lindo Meu segundo Natal Olha Que coisa mais linda Amei Simplesmente amei Vai servir sim Vai servir perfeito E tem mais um pijaminha Que ela já tinha me mostrado também Que o Benício O filho dela também tem O Henrique tá explorando aqui as coisas Que o Benício também tem o igual Ai, que lindo Amei Que gracinha É um pijaminha Lindo Obrigada, Dade Muito, muito obrigada Nossa, eu amei Amei tudo Muito obrigada pelo carinho Nossa Eu não sei nem o que falar, sabe O Henrique amou Amou tudo Você sabe que ele gosta de bola E ele amou o baldinho Eu amei as roupinhas A caixa de chocolate Hum Eu pretendo Eu suponho que seja pra mim, né Mas se não for Vai ser, né Muito obrigada Obrigada pelo cartãozinho Obrigada Obrigada mesmo, tá Um beijo que Deus te dê em dobro Em dobro, em dobro, em dobro Tudo Tudo que você Que você Só de você ter parado O seu tempo E ir lá escolher Eu amei o bode Amei Amei esse bode Do segundo natal Amei Muito obrigada Viu Que Deus abençoe O Henrique amou Né, filho Você amou tudo, né Você amou O que que é Gol Gol É É É gol, filho É Você quer? Você quer? Você quer o quê? Gol Gol Peraí Peraí Deixa eu tirar Ai meu Deus Que alegria, mãe Ai Ela é levinha Que bom Ele adora Gol 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 Ai, amei Amei, amei, amei Gol Deita, filho Vai Deita, deita É Ai, amei Ai, amei Ai, amei Kom Ai, amei Eita, deita Ai, amei Ai, amei Ai, amei Segura, filho Ai, amei Amei Ai, amei Ainda pesado Que peso Fih, dá uma piscadinha pra mãe Ai, que lindo Ai, que piscadinha mais gostosa Meu Deus